Hoje, dia 7, quarta-feira, Vênus em Capricórnio, numa aliança muito descolada com Urano e Touro. Para usar um termo técnico, um astrologuês aqui, básico, um trígono entre Vênus e Urano. Essa é uma quarta-feira esperta, espertíssima, ganhos extras, negócios inesperados são fechados rapidamente, propostas com benefícios surpreendentes, promoções relâmpago, dão uma aliviada no orçamento. Se você está procurando uma fonte de renda adicional, e quem não está, um trabalho paralelo, ou lançar um produto ou serviço que traga um gás para o faturamento, que amplie o faturamento, hoje é o dia. A vida afetiva também recebe um gás extra, seja porque a fila anda, para quem está solteiro e procurando um novo amor, seja porque rola uma rejuvenescida em relacionamentos que estavam precisando de um frescor. O céu está generoso para quem estiver com o coração livre e aberto para amar. Crie, assim, um clima de leveza e de surpresas, de espontaneidade, para despertar ou atrair um crush. Aquele ditado que diz alguma coisa assim, nada como um novo amor para curar ou superar o antigo, pode ser comprovado hoje. Música 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 Música